Te liguei mais de mil vezes Sumiou a intriga, que causou todas essas brigas, separou você e eu Somos um casal apaixonado, e vivemos lado a lado, por descuido aconteceu É por isso que eu te peço, dê uma chance ao coração Se errei, peço perdão, eu preciso de você Já rotei todos os bares da cidade, em busca da felicidade, mas não te encontrei Coração continua pulsando, eu insisto em te ligando, porque sempre te amei Você é minha paixão alucinada, sem você eu não sou nada, é o amor que eu sonhei Você é meu bem querer, é tudo que um homem pode ter Sou louco apaixonado por você Somos um casal apaixonado, e vivemos lado a lado, por descuido aconteceu É por isso que eu te peço, dê uma chance ao coração Se errei, peço perdão, eu preciso de você Já rotei todos os bares da cidade, em busca da felicidade, mas não te encontrei Coração continua pulsando, e eu insisto em te ligando, porque sempre te amei Você é minha paixão alucinada, sem você eu não sou nada, é o amor que eu sonhei Você é meu bem querer, é tudo que um homem pode ter Sou louco apaixonado por você Você é meu bem querer, é tudo que um homem pode ter Sou louco apaixonado por você Quai, seu app de vídeos curtos